Pico 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 Oh, pico, tu és encanto, no meu linha do lar. Oh, pico, tu és encanto, no meu linha do lar. Neste peque do pico santo, fica o meio do seu lindar. Neste peque do pico santo, fica o meio do seu lindar. O homem do pico lasta e o seu andar não falha. O homem do pico lasta e o seu andar não falha. Também usa a sua pasta e o seu chapéu de falha. Também usa a sua pasta e o seu chapéu de falha. Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem. Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem. Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem. Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem. É um pai que já não está, o irmão que se foi embora. É um pai que já não está, o irmão que se foi embora. Uma mãe que já não dá, saia os filhos de agora. Uma mãe que já não dá, saia os filhos de agora. A parede é que tu não comas, Deus te ingressa a vida. A parede é que tu não comas, Deus te ingressa a vida. Se contar-te uma amiga, esta amiga o tratá. Se contar-te uma amiga, esta amiga o tratá. Nossa Senhora faz meia, com minha feita luz. Nossa Senhora faz meia, com minha feita luz. O núvel é lua cheia, e as meias são braços. O núvel é lua cheia, e as meias são braços. Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico. Pois arpa-ma ao feial, o nosso vinho do pico. Pois arpa-ma ao feial, o nosso vinho do pico. Esta chamadita nova, esta nova chavalita. Esta chamadita nova, esta nova chavalita. Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita. Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita. Oh, o travo, caim, e molha, o travo, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. Oh, o travo, caim, e molha, a dor, caim. A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso vinho do Pico 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 O Pico O Pico O nosso vinho do 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 Pico No teu ensino, escrevia-te uma carta Ó pico, alta montanha, tu nunca te manifestas Ó pico, alta montanha, tu nunca te manifestas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Viola minha viola, viola minha mulher Viola minha viola, viola minha mulher Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Ó pico, alta montanha, agresta, mirador dos amores Ó pico, alta montanha, agresta, mirador dos amores Quando a temperatura desce, és a noiva dos Açores Quando a temperatura desce, és a noiva dos Açores Ó pico, tu és encanto, no meu linha do ar Ó pico, tu és encanto, no meu linha do ar Neste pequim ensino, que tão é o seu riddome Neste pequim ensino, que tão é o seu riddome O homem do pico vasta e o seu andar não falha Também usá a sua pasta e o seu chapéu falha Também o santo, a pasta e o seu chapéu de paz Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem É um pai que já não está, o irmão que se foi embora É um pai que já não está, o irmão que se foi embora Uma mãe que já não dá, saia aos filhos de agora Uma mãe que já não dá, saia aos filhos de agora A parede é que tu não for, Deus te engrace a vida A parede é que tu não for, Deus te engrace a vida Se contar-se uma amiga, és a amiga outra da Se contar-se uma amiga, és a amiga outra da Nossa Senhora faz meia, com minha feita luz Nossa Senhora faz meia, com minha feita luz O número é boa cheia, as meias são braços O número é boa cheia, as meias são braços Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Foi dar pama ao faiá, o nosso vinho do pico Foi dar pama ao faiá, o nosso vinho do pico Esta chamarita nova, esta nova chamarita Esta chamarita nova, esta nova chamarita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o gravo, o canto e bem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o gravo, o canto e bem cantada, no pico é a mais bonita Quando o gravo, a manna, pela roça e demais Quando o gravo, a manna, olha o pico, olha o pico Oh, o pico, o canto e bem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o pico, o canto e bem cantada, no pico é a mais bonita O teu lindo virador, e escrevia com uma tata O teu lindo virador, e escrevia com uma tata Oh, o pico, o alto, a montanha, tu nunca te manifestas Oh, o pico, o alto, a montanha, tu nunca te manifestas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Viola minha, viola, viola-me o terceiro Viola minha, viola, viola-me o terceiro Quem tem uma mulher viola, toca nela quando quer Quem tem uma mulher viola, toca nela quando quer Oh, o pico, a montanha, a creste, mirador dos amores Oh, o pico, o montanha, a creste, mirador dos amores Quando a temperatura desce, és a noiva dos assores Quando a temperatura desce, és a noiva dos assores Oh, o pico, o alto, a creste, mirador dos amores Oh, o pico, o alto, a creste, mirador dos amores Então é o seu resultado Se é pequeno, o pico, o alto, a creste, mirador dos amores Então é o seu resultado Oh, o homem do pico lasta, e o seu andar não falha Oh, o homem do pico lasta, e o seu andar não falha Também usa a sua pasta, e o seu chapéu não falha Também usa a sua pasta, e o seu chapéu não falha Ei, vem o barco, o pico, mas o meu amor não vem Ei, vem o barco, o pico, mas o meu amor não vem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem Ei, o pai que já não está, o irmão que se foi embora Ei, o pai que já não está, o irmão que se foi embora Uma mãe que já não dá, sei aos filhos de agora Uma mãe que já não dá, já sei aos filhos de agora A parede é que tu não comas, eu te ingressa a diga A parede é que tu não comas, eu te ingressa a diga Se contar-te uma amiga, essa amiga o tratá Se contar-te a uma amiga, essa amiga o tratá Nossa senhora faz meia, com linha feita luz Nossa senhora faz meia, com linha feita luz O número é numa cheia, e as meias são branco O número é numa cheia, e as meias são branco Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Pois dar pama ao faiá, o nosso vinho do pico Pois dar pama ao faiá, o nosso vinho do pico Esta chamarita nova, esta nova chamarita Vem tocada e vem cantada, no pico é a mais bonita Vem tocada e vem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o cravo já é vingi, mulher, o canto já é vingi Oh, o cravo já é vingi, mulher, o canto já é vingi Quando o cravo afana, pela rosas de baixa Quando o cravo afana, olha o pico, olha o pico Oh, picos, canos, peinadores, são bancas para telprata Oh, picos, canos, peinadores, são bancas para telprata O teu lindo viador, escrevia-te uma carta O teu lindo viador, escrevia-te uma carta Oh, pico, alta, montanha, tu nunca te manifestas Oh, pico, alta, montanha, tu nunca te manifestas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Vinhas pedra e muita lenha, e és o maior nos pescas Viola minha, viola, viola-me o terceiro Viola minha, viola, viola, viola-me o terceiro Quem tem uma mulher viola, toca nela quando quer Quem tem uma mulher viola, toca nela quando quer Oh, pico, montanha, greste, mirador dos amores Oh, pico, montanha, greste, mirador dos amores Quando a temperatura desce, és a noiva dos amores Oh, pico, montanha, greste, mirador dos amores Oh, pico, tu és encanto, não me lhe adorar Oh, pico, tu és encanto, não me lhe adorar Queisa서� O homem do pico basta e o seu andar não falha O homem do pico basta e o seu andar não falha Também usa a sua pasta e o seu chapéu de palha Também usando a pasta e o seu chapéu de paz Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem Aí vem o barco de pico, mas o meu amor não vem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem Não se lembra aquela rosa, ai do cravo que é que tem É um pai que já não está, o irmão que se foi embora É um pai que já não está, o irmão que se foi embora Uma mãe que já não dá, sai aos filhos de agora Uma mãe que já não dá, sai aos filhos de agora A parede é que tu não for, que eu te ingressa a vida A parede é que tu não for, que eu te ingressa a vida De contar-se a uma amiga, esta amiga o tratá De contar-se a uma amiga, esta amiga o tratá Nossa Senhora faz meia, o vinho a feita Nossa Senhora faz meia, o vinho a feita O número é lua cheia, as meias sombras O número é lua cheia, as meias sombras Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Pois dar para a mão ao feial, o nosso vinho do pico Pois dar para a mão ao feial, o nosso vinho do pico Esta chamarita nova, esta nova chamarita Esta chamarita nova, esta nova chamarita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o cravo de animulha, a canta do chai Quando o cravo a mana, pela roça de demais Quando o cravo a demanda, olha o pico, olha o pico Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai O teu lindo virador, escrevia-te uma carta O teu lindo virador, escrevia-te uma carta Oh, o pico, a alta montanha, tu nunca te manifestas Oh, o pico, a alta montanha, tu nunca te manifestas Vinhas pedreito da lenha, e és o maior nos pescas Vinhas pedreito da lenha, e és o maior nos pescas Viola minha, viola, viola-me o que é o ser Viola minha, viola, viola, viola-me o que é o ser Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o pico, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o pico, o cravo de animulha, o cravo de animulha, a canta do chai Oh, o cravo de animulha, o cravo de animulha, a canta do chai Faz meia, bolinha feita luz Nossa senhora faz meia, bolinha feita luz O número é lua cheia, as meias sombras O número é lua cheia, as meias sombras Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Pois dá-me ao faiá, o nosso vinho do pico Pois dá-me ao faiá, o nosso vinho do pico Esta chamarita nova, esta nova chamarita Esta chamarita nova, esta nova chamarita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Oh, o cravo, cante e molha, canta e cante Oh, o cravo, cante e molha, canta e cante Quando o cravo, as manas, pela roça e ter mais Quando o cravo, as manas, olha o pico, olha o pico Oh, o cravo, cante e molha, canta e canta e canta Oh, o cravo, cante e canta e canta Oh, o cravo, cante e canta 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 Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Oh, pico montanha agreste, mirador dos amores Oh, pico montanha agreste, mirador dos amores Quando a temperatura desce, és a noiva dos açores Quando a temperatura desce, és a noiva dos açores Oh, pico, tu és encanto, não me lhe adorar Oh, pico, tu és encanto, não me lhe adorar Neste peque do pico santo, fica o meio do seu lindar Neste peque do pico santo, fica o meio do seu lindar O homem do pico basta e o seu andar não falha O homem do pico basta e o seu andar não falha Também usa a sua pasta e o seu chapéu não falha Também usa a sua pasta e o seu chapéu não falha Ei, vem o barco do pico, mas o meu amor não vem Ei, vem o barco do pico, mas o meu amor não vem Não se lembra aquela roça, ai do que a mulher que tem Não se lembra aquela roça, ai do que a mulher que tem Ei, vem o pai que já não está, o irmão que se foi embora Ei, vem o pai que já não está, o irmão que se foi embora Uma mãe que já não dá, sai aos filhos de agora Uma mãe que já não dá, sai aos filhos de agora A parede é que tu não fome, eu te ingressa a gritar A parede é que tu não fome, eu te ingressa a gritar Se contar-te uma amiga, esta amiga o tratá Se contar-te uma amiga, esta amiga o tratá Nossa Senhora faz melhor, o minha feita a luz Nossa Senhora faz melhor, o minha feita a luz O número leva uma cheia, as meias sombras O número leva uma cheia, as meias sombras Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Ter que dobrar o canal, o nosso produto tão rico Pois dá para acompanhar o nosso vinho do pico Pois dá para acompanhar o nosso vinho do pico Esta chamadita nova, esta nova chamadita Esta chamadita Esta chamadita nova, esta nova chamadita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Bem tocada e bem cantada, no pico é a mais bonita Presta-l давar o nosso boi Oh trapo chan yAng, ouia Oh trapo chan yAng, ouia Oh trapo chan yAng, ouia Oh trapo chan yAng Vai-lhe o Pito! Oh, Pico, Alta, Montanha, tu nunca te manifestas Oh, Pico, Alta, Montanha, tu nunca te manifestas Vinhas pedra e muita lenha e és o maior nos pescas Vinhas pedra e muita lenha e és o maior nos pescas Viola, minha viola, viola, minha mulher, viola, minha mulher, viola, minha mulher Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Quem tem o amor é viola, toca nela quando quer Oh, Pico, Montanha, greste, mirador dos amores Oh, Pico, Montanha, greste, mirador dos amores Quando a temperatura desce és a noiva dos Açores Quando a temperatura desce és a noiva dos Açores Oh, Pico, tu és em canto, novo em linhas do ar Oh, Pico, tu és em canto, novo em linhas do ar Na expectativa do Pico Santo, Pico é o seu lindar Na expectativa do Pico Santo, Pico é o seu lindar O homem do Pico lasta e o seu andar não falha Também usa a sua pasta e o seu chapéu de palha Também usa a sua pasta e o seu chapéu de palha Aí vem o barco do Pico, mas o meu amor não vem Aí vem o barco do Pico, mas o meu amor não vem Não se lembra aquela roça, ai do cravo que é que tem Não se lembra aquela roça, ai do cravo que é que tem Ei, o pai que já não está, o irmão que se foi embora Ei, o pai que já não está, o irmão que se foi embora Uma mãe que já não está, sei aos filhos de agora Uma mãe que já não está, sei aos filhos de agora A parede é que tu não fome, eu te ingressa a gritar A parede é que tu não fome, eu te ingressa a gritar Escutar-se a uma amiga, esta amiga o tratã Escutar-se a uma amiga, esta amiga o tratã Nossa Senhora faz manhã, o vinho aceita luz A partenha, a meia caixa a gritar É que tu não fome, eu te ingressa a gritar A parede é que teiga ficar sumando